Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Farish of Eden Zero Então viramos escravos ai Mais uma carta Oh oh oh, eu sou Miho a mais bela mulher de pano Se você quer ser mais escravo terá que provar, merecedor Um par de... Eu já vi esses sapatos da princesa, são vendidos na loja chamada Skiddle É, são muito caras E eu mereço somente as coisas top de linha Eu tenho temperamento curto Eu esperarei no máximo 48 horas Depois disso eu deixarei você Você foi avisado Essa aqui é folgada em Agora mais uma Eu já vi esse princesa, não sei das quantas Salto de princesa Eu não lembro onde é que foi Então é assim, eu vou atrás Compro, e ai amanhã eu entrego A gente tem até o dia 3 Até depois de amanhã pra entrar pra ela Então assim que a gente entrar pra ela Ela vai querer outra coisa Então o que que eu faço? Eu compro E dou pra ela Um dia antes Ai ela exige outra coisa depois Tchau 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 E aí E aí E aí Música E aí Tchau E aí Ou se tem granada princesa É um acessório Vai ser um acessório Então eu acho acho que eu vou achar em loja de armas obviamente não daqui porque aqui ainda tem que ser uma negócio de entrar em alguma outra nação vamos dar uma olhada no mercado aberto não 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 mas não 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 As lojas principais... Ah, não lembro de onde que era... Se bem que eu acho que eu posso até achar numa dessas... Numa dessas... das lojas lá da Cidade de Ouro, né? Ah, ainda tenho 29... Eu também tenho que lembrar que eu tenho que... Que eu tenho que equipar item que proteja de petrificação... E vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 tá me divertindo, arrancando a roupa das guenxas a cafe o 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 Tchau. Olha uma boneca mecânica, eu vou dar uma dessa para dar uma dessa para aqui vestido chinês Não perdi muito tempo não, porque como eu falei, hoje eu vou ter uma prova ai, então eu só to dando uma parada, porque a gente tem que fazer certas coisas aqui, porque esse jogo é que ele exige o tempo, bem então vamos tentar, ai amanhã eu procuro o que eu preciso equipar ... 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 É só uma pedra. Olha, eu rouco. Ai, tá aqui, ô caralho. Ai, isso não. Eu vou te dar uma pedra. Então, vamos lá. É, já sei que ele é fraco contra vento. É, já sei que ele é fraco. Tchau, tchau. Tem uma escada ali, acho que é pra lá que ele tem que ir Ah, tem uma vila aqui, queda de Jin, beleza, já marco seu lugar Bem vindo ao Herói de Fogo, é uma cachoeira do lendário Jin, você quer que eu lhe diga a lenda? Fato é que ninguém sabe, é verdadeira história por trás que faz uma lenda Bem vindo ao Herói de Fogo, gostei de relaxar, escutar as lenda do Saturno e Frespi O dedo do Ator Opa Cura todos os problemas Se passar a queda do Jin e seguir a leste, alcançará a Vila da Boca do Dragão É a entrada por Rino Dragão, capital de Jipang O Cão Divino diz que Jin vive aqui na Cachoeira Quando homens são encontrados pelo desastre, a vida encara o seu maior ameaça Entregue a Pedra Divina uma vez, deixe aqui o Cão Divino A menos que eu tenha a Pedra para mostrar o mal de Jin, você nunca saberá Nós passamos anos e ter gerações, daquenta o povo e da queda de Jin Então eu tenho que ir atrás da Pedra do Cão Olha só Gruda do Jin O Cão Divino me disse que uma coisa aconteceu que eu deveria ir para a queda do Jin Mas o que eu deveria estar procurando? Uma pedra, será? Vamos arrombar o... Esse emblema do Cão Divino E mais, a gente só pode conseguir a Pedra do Negócio quando libertar o Cão Divino E o Tigre selou ele Ué, como é que eu passo para o outro lado? Ué, como é que eu passo para o outro lado? Mas esse é o nosso episódio de hoje, é um episódio curtinho mesmo Então vemos ai a nossa mulher gananciosa, ela quer um salto alto da princesa Eu lembro que eu já vi o nome dessa loja Skiddler, mas não lembro de que era Só que ela deu 3 dias para a gente achar, então tranquilo amanhã a gente procura isso ai Chegamos ai até a queda da cachoeira, mas a gente precisa da pedra do cão Estranho aqui, a pedra do cão a gente só vai conseguir quando libertar o cão E comprar uma bonequinha mecânica ai para dar para aqui, eu quero ver o que ela vai dar em troca Então no próximo episodio a gente ainda tem que achar a mina de ouro Como eu falei hoje eu só dei uma parada ai que estou estudando ai para a prova Meio complicado Mas esse ano porra, então até a proxima, tudo bom e fui E aí E aí E aí E aí